Daniela Sicarelli Lemos, nasceu em Belo Horizonte no dia 6 de novembro de 1978. Começou sua carreira na televisão em 1999, como apresentadora do programa Clip Mania na TV Bandeirantes. Em seguida, ela se mudou para MTV Brasil, onde se tornou apresentadora do programa MTV Esportes em 2000. O programa abordava temas relacionados a esportes radicais e foi muito popular entre o público jovem da época. Se você está gostando do vídeo, já deixa seu gostei e se inscreve no canal para não perder o próximo. Após o sucesso na MTV, Daniela Sicarelli tornou-se uma personalidade da mídia e participou de vários programas de TV no Brasil, incluindo o reality show A Quem Pode Mais, Marília Gabriela Entrevista, Hoje em Dia, entre outros. Além disso, ela também atuou em filmes e novelas, como a Desejos de Mulher e a América. Em 2005, Daniela Sicarelli casou-se com o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, em uma cerimônia luxuosa na França. No entanto, o casamento durou apenas três meses. Em 2006, ela se envolveu em uma polêmica quando um vídeo íntimo dela com o namorado na época foi divulgado na internet. O caso ganhou grande repercussão na mídia e causou grande constrangimento para a apresentadora. Atualmente, Daniela Sicarelli é empresária e mantém um perfil discreto na mídia. Daniela é proprietária da marca de roupas de praia Água de Coco desde 2011, e tem se dedicado à expansão da marca, que é reconhecida por suas peças sofisticadas e estampas exclusivas. Além disso, em 2019, Daniela se associou a uma empresa de tecnologia e investimentos em inovação, que tem como objetivo desenvolver e investir em projetos de tecnologia. Com isso, ela tem se envolvido em iniciativas de empreendedorismo e inovação. Ela é mãe de um filho, e não tem sido vista em programas de televisão ou eventos públicos com frequência.